Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Gusso, está começando mais um vídeo aqui no canal. Tô perdido com essa troca de câmera, não sei pra qualquer hora. Pode se acostumar, porque aqui são os Dani Gusso TV, temos câmera 1, temos câmera 2, temos câmera 2, temos câmera 1. Ai, Edição, olha só a transição agora, vai. Ah, tá ligado, Edição, mas seguinte, família, hoje a gente está aqui pra quê? Fala pra mim. Eu e eu e eu, Cris, a gente terminou, mas a gente não terminou igual aqueles namoros normal, que termina brigado, que vai pro Instagram, postar indireta, que bloqueia, que fala mal, que fala mal. Por enquanto, não tô zoando, tô zoando. Ah, você vai falar mal de mim? Não vou, não vou, tá doido. Eu nunca te fiz nada de mal. Eu também nunca te fiz nada. Eu também nunca te fiz nada. Eu também nunca te fiz nada. Por que você vai falar mal de mim? Eu tô brincando. Ah, louca. Mas eu quero que tenha, tipo, uma emoção no nosso tema, tem que ter uma emoção. Nós temos uma emoção... É, foi muito tipo, como assim, o que que tá acontecendo, né? É, não, e nem brigou, nem isso vai brigar. Não tem nem motivo, tem. É, tipo... A gente não entende nada, mas enfim. Então, eu decidi trazer aqui você no quadro, lavando roupa suja com o meu ex. Então é hoje que vai ter um motivo, então. Então, eu tô caçando, né, porque não é de cachorro. Então é hoje que a gente vai arrumar um motivo pra brigar. Mas na verdade, bom, vamos ver o que vai falar. Vai brigar comigo. Não vou, não. Vamos ver o que vai falar. Vamos nessa. Como eu não sei um assunto que eu quero lavar... Não, não tem na minha mente. Tem um assunto que você quer conversar comigo e ficou assim... Sem respostas. Pra você já tirar todas as suas dúvidas. É o momento. Eu sei tudo de ti. Tudo e mais um pouco. Eita, bega! Nós fiquei... A gente não tem uma razão... Vamos descobrir então, porque é o seguinte. A minha produtora está aqui, a produtora Elis. E aí, linda! Ah, sabe? Ela tá aqui. Ela separou. Tipo bombarde, só vozinha. Sabe? Só na vozinha, só na vozinha. Ela separou alguns assuntos pra gente lavar a roupa suja. Então, vamos ver se a gente precisava ou não. E o quê? E o quê? Então, vamos nessa. Vamos começar. Quando vocês namoravam, o que mais gostava e mais odiava um no outro? O que mais gostava e o que mais odiava? O que eu mais gostava é que... Você é muito carinhoso comigo. Tipo assim? Não faz isso aqui. Eu vou tomar uma recaída. O que eu mais gosto é que ele é muito carinhoso. Muito, muito, muito carinhoso. Ele fica sempre assim e massaginha no corpinho. E o que mais odiava? O que é? Ah, ele é bem lerdo. Lerdo? Você é bem lerdinho, né? Eu sou lerdo. Falando pra você, você não entende, não raciocina, não capita ali. Alô, alô, alô. É meio lerdinho assim, mas é um domini. É. Eu também tinha que responder ou é só uma pergunta porque... Não, eu falei de você, agora você... Agora eu falo de... Ai, meu Deus. Tá pegando o meu coração. Não. O que eu mais gosto é meio o carinho, né? É. O companheirismo de fazer tudo junto, de se completar e fazer as coisas juntos. É o carinho. E o que eu menos gostava... Eu acho que o que eu menos gostava é que... Eu acho que tu é muito mandona. Ela é muito sistemática, na verdade. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Tipo, tudo que ela fala é do jeito que ela fala. Não tem o tempo da pessoa, não tem a hora, não tem o lugar. É o jeito que ela quer. Ela é sistemática, ela é mandona. Exatamente. E muitas vezes isso me irrita. Sou dominadora de leões, né família? Dominadora de leões. Pode me chamar. Eu sou desse jeitinho mesmo. Mandona. Complicado e perfeitinha. Vai, próxima. Próxima. Já mexeu com o celular escondido? Já, já. Você já mexeu no celular escondido? Não agora, recente. Mas eu mesmo já descobri que tu mexeu no meu. Já mexeu no teu também, mas tipo... Isso é basicamente namoro, né? Mas tem problema com o celular móvel. Eu não lembro de uma situação agora, mas com certeza já. Já peguei teu celular escondido. E não, todo mundo pega. Como é que dá pra você? Teve um tempo até que eu sabia a tua senha. E tu não sabia que eu sabia. Mas isso faz muito tempo. Tipo, um tempo depois que você começou a namorar. Aquele infarto que dá. Tem algo esconder? Você tem... Que que foi? Tá rindo pra você? Tá tipo aquele vermelado de brother que a menina fica... Próxima senha. Que que foi? Não tô entendendo. Tem algo? Não tô sabendo. Ela tá rindo também por quê? Ninguém sabe de nada. Ah, então tá bom. Não, é que é ataque de riso dela. Entendi. Não? Que que foi? Não, vai velho. Continua qualquer outra. Vai. Tá, eu já mexi teu celular sem te saber. Já mexi no meu? Já. Com certeza que já. Quando eu mexi você sabe muito bem o que aconteceu. Que eu nunca mais quis pegar celular depois daquilo do negócio lá. Do quê? Que eu falo aqui. Não sei o que que é. Depois que eu falo aqui. É o quê? Você sabe muito bem. Do jeito que tu tá falando parece que eu pego uma mensagem minha com alguém que eu te traí. Não, isso não. Isso não. Mas foi outra coisa. Ah, tá. Lembrei. Nada a ver isso aí. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. É coisa pessoal. Nada. Eu não vou explanar aqui. Mas sabe muito bem o que eu achei no seu celular. Nós tretou. Mas também faz o quê? Um ano e meio atrás? É. Foi uma coisa nada a ver. Enfim, não podemos comentar aqui isso. Mas não é nada de tradição. Nada de conversa. Nada. Nada. Não. 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 Não tem muitos sonhos eróticos assim. Eu também não. Nunca. Já sei quantas pessoas, lógico. Morri. Ele ficou tenso aqui porque... Tá bom. Tá bom ele. Quem pagava a conta? Metade. Metade. E é uma coisa... E não. Mas às vezes você bate pra cá, né? Não. Mas tipo assim, é até uma coisa que... Vou falar até um desabafo aqui. Muita gente... Eu vi muita gente falar para tentar me criticar. Quando eu queria me criticar ou me ofender, falava assim que eu tava vendo nas custas da Daniela. Tipo, nunca aconteceu isso. A gente sempre dividiu tudo. Ele não é como é? Sugar Daddy? Olha o que fala. É tipo... Como é que fala? Tem um nome que fala, né? Sugar Daddy. Sugar Daddy? Nunca fui. Nunca fui sentada com uma mulher nenhuma. Sempre trabalhei. E tudo que a gente gasta... As comidas, gente. Nossa, que gasta. Ele compra tudo. As comidas. Mas acabou. Ai meu Deus. Não tem mais comida. Agora tu vai ter que comprar e pagou. Porque no iFood ele que pede tudo no cartão dele. Quando a gente vai sair... Não. Na verdade, quem mais pagar pra você. Mas às vezes tipo, conta do mês. É. Coisa de pagar. A gente dividia assim no todo, né? Tem contas de casa. Tem gastos da boa. Ah, é muitas contas da minha. Mas a gente sempre dividiu. É. A gente tem tudo tipo, dividido. Ah, eu pago essa parte. Você paga essa. Já teve ciúme já com um amigo meu? Amigo? Já. Já teve ciúme. Mas tipo assim, eu ciúme de um amigo meu com ela? Ou amigo dela? Ciúme de amigo meu. Estou comigo. Ciúme de amigo meu comigo, né? De amigo não. Você sabe que não. Eu tinha ciúme normal tipo de quando tu não conhece aquela pessoa. Aquele homem no caso, né? Aquele amigo. Se eu não conhecesse. Mas de amigo mesmo, de pessoas que a gente conhece. Que é amigo dela, que é amigo meu. Nunca tive. Teve confiei na maioria. Teve um ou outro que chegou tipo, quando a gente conheceu que... Ah, é bem aí que a gente cutica. O que que esse cara aí que tá todo paro? Ah, eu lembro de várias situações que aconteceu. De cara que a gente tinha amigos meus que... Você ficava... Mas também tipo assim, eu consigo captar muito bem aquela pessoa. Tipo, tá com uma má intenção, né? Quando é uma pessoa que não presta, eu consigo identificar. Mas quando eu vejo que a pessoa é da hora, não tenho ciúme nenhum. Pode abraçar elas por amigo. Porque eu nunca tive ciúme, né? É verdade. De amigo, nunca. E você, Dani? Teve ciúme das amigas dele? Das amigas, mas ele não tem muita amigas. Eu não. Não, calma. Calma, calma. Vamos ver com a verdade. Você já teve ciúme sim. Mas você nem tem amiga. Agora eu não tenho mais amiga. Porque a gente... É outra vida que a gente fez. Mas eu tinha amiga sim. Tinha que eu sei até de nomes que tu tinha ciúmes. E eu falava, meu Deus, essa mulher é casada. Isso no começo também. Nada de agora, né? Falava, essa mulher é casada, não tem nada a ver. Sempre fui amigo dela. Nada a ver. Não vem chapar aqui porque mulher capita. Quando tem rapariga ali na volta e você também tem um negocinho que eu sei os negócios. Não. A pergunta é que já teve ciúmes. Pelo amor de Deus. Já tive ciúmes sim quando eu sei que um gargulho pode acontecer. Mas você sempre confia em mim. Você sabe que eu não tenho ciúmes. Eu sei, mas e nela? Se ela se joga pra cima de você e você é homem com esse cabelo de baixo? Já conheço essa máfia ali. Ela já teve ciúmes sim. De cima a baixo. De cima a baixo, família. E aí? Mas essa mulher aí, eu sei bem o que você tá falando. Se você for atrás dela, você vai levar um pau. Nossa, do nada. Eu sei bem de quem você tá falando. Não, na verdade. Tá solteira e você já deve estar mandando mensagem pra ela, né? Tá doida, tá doida. Mandou mensagem. Você mandou mensagem pra alguém? Pra ninguém. Não respondi ninguém, não mandou mensagem pra ninguém. Tá bom. Mas tipo... Ah, já tirei minhas dúvidas aqui nesse vídeo. Mas tipo, o que eu tô falando... Eu não sei que mulher em questão eu tô falando. Tô falando de várias que eu lembrei. Mulher? Que tu tinha ciúmes de coisas que falavam Não, tem nada a ver essa mulher. Nada a ver. Mas não, não, não. Mas eu não tô falando de... Amiga você não tem. Porque amigo, homem eu tenho. Mítico é meu amigo. Há anos você conheceu. Essas amigas você não tem. Não, de amizade, amizade mesmo. Então você não tem amiga. Você tem amiga do quê? Pra ficar contando de nude? Isso é amiga. Não é isso? Amigo, parceiro que tá ali sempre pra ajudar. Eu tenho meus amigos. Você, amiga, que tá nessa intenção que meus amigos tem. Você não tem. Pode ter certeza. Tá na intenção de pegar aqui embaixo. Oxi. Eu já falo logo na lata já. Tá bom, tá bom. Próximo. O sexo era bom? Era. Não era? No começo era melhor. É normal. Porque depois de muito tempo começou quase não ter, né? Vida de casado, né? Vida de casado, né? Mas no começo... Ah, sabe o que eu já... Toma! Fechar a porta. Toma! Em todo lugar e toda hora. Quem casou sabe o que eu tô falando. Mas você é bem quietinho. Quem arrastava pro fight? Fala, quem era? Ai, Daniela... Quem arrastava pro fight, meu amor? Arrastava pro fight? Não. Essa situação a gente até conversou já em vídeo. Que eu era tipo um cara... Eu sonho. Um cara muito centrado. Pelo certo. Agora essa doida aqui era em qualquer lugar, em qualquer hora. Deu carro em movimento. A aventuras. Era bom. Era bom. Sempre foi bom. Sempre foi bom. Só que depois o tempo quase não começou a não ter. É. Então, nós terminou e nós teve um remember já a família. Eu queria compartilhar só. É que rolou um remember assim. Do nada. Foi da hora que foi o meu primeiro remember. Escreveu o tempo. Já disse que ele ou ela estava lindo ou linda, mesmo não achando tanto assim? Não. Eu sempre achei ela linda. Eu sempre achei muito linda. Eu acho ela linda normal dentro de casa, no dia a dia. Ela desarrumada. Tem uma coisa que eu fico usando ela, quando ela está com o cabelo desbagunçado, né? Como chama de gadeuda? Gadeuda. É uma gíria do sul. Então, gadeuda. Ficou cabelo, ó. Parecendo o gaúdo. E eu acho ela bonito. Eu gosto. Eu sempre achei ela bonito ao dia do que ela era. Uma situação diferente que vocês poderiam ter feito diferente? Eu sei uma. Eu acho que assim... Não me entendi direito, mas também. O que a gente... O que cada um poderia ter feito diferente no relacionamento. Eu acho que... O que poderia ter feito melhor. É, ou diferente, ou melhor. Enfim. Eu acho que se a gente tivesse demorado mais para morar juntos. Porque, querendo ou não, foi por isso que a gente se separou. É, de novo. A gente se emocionou muito. Tipo, a gente começou a se gostar, a se apaixonar e já quis morar junto. Três meses de namoro, a gente já estava morando junto. Imagina, você conheceu uma pessoa e três meses depois já estava morando junto com ela. Então, a gente se emocionou demais e talvez isso desgastou o nosso namoro. Mas, quem que se separou for duro? A gente se dá muito bem. A gente se dá bem tanto que a gente não conseguiu separar assim ainda. Mas, enfim. Isso poderia ter mudado e ter sido melhor. Não que não foi bom, né? Porque foi toque tudo isso. Ele morar junto, vida de casa. Só que eu acho que se fosse diferente poderia ter sido melhor ainda. Se a gente tivesse ido mais com calminha assim, né? Casalzinho. Mas a gente não sabe também. Marca de ir no cinema, marca de ir no restaurante, se vir às vezes. É, a gente não teve isso. Essa fase tipo de namorinho, de marcar e encontrar. Foi tipo, pá, direto. É. Foi só um encontro. Foi só um encontro e galera, trouxe as cuecas. Foi só um encontro. Foi só um encontro. Quando você me viu pela primeira vez, achava que ia dar alguma coisa? Lógico. Tinha todas as certezas quando eu vi ele. Lá no hotel. Ah, é porque eu sou uma pessoa assim, de atitude, né família? Quando eu vejo ali, eu falo, é esse que eu vou. Eu pego um alvo e atiro no alvo. Tá entendendo? Eu conheci ele lá no Ceará, num show, que a gente estava no mesmo hotel. Tianguá. Era na cidade. Nossa, eu fiz um esquema ali no meu Whats, que eu tive que trazer ele pro meu quarto e deu certo. Eu falei, ah, quando eu quero, eu pego, né. Tá vendo? Era do meu jeito. Peguei, peguei, peguei. Concluída. Quando eu conheci ela, tipo, aquela história toda que eu já tinha falado. Que eu sempre tive uma vida totalmente diferente da dela. Então, eu não achei que queria dar certo. Que a gente ia conter tudo isso aqui que a gente teve hoje. Que a gente viu. Mas eu queria ficar com ela. É inevitável. Sempre falei, tipo, quando eu conheci ela, pessoalmente me apaixonei. Não, eu não pensava em namoro quando eu quis te pegar. Eu pensava que eu ia te pegar. Eu também. Por isso que eu te peguei. Nossa, foi top, né. Foi. Aquele pega lá no Vila Mix. Aquele eu não me esqueci. Primeiro rolê que a gente deu. Primeiro rolê, né. Foi melhor. Foi top, foi top. Qual é a parte do corpo do Cris que você acha mais sensual? E qual a parte do corpo da Dani que te chama mais atenção? Eu gosto daqui. Seu peitinho. Quando você tá sem camisa, tá todo marcadão assim. Aí tem uma tatuagenzinha que eu vou pegar. Eu gosto dessa sua parte aqui, assim. O peitoral. Eu acho que eu gosto mais, mais, mais com as pernas da tua bunda. A minha perninha é a minha bundinha, meu amor. Essa bundinha é lindinha. Mas eu gosto, você sabe. Fica perdendo ela assim, cabe na mãozinha dele, certo? É isso. Minha perninha, meu amor. Da coxinha. Alguma vez já fingiu rir das minhas piadas? Não. Sou bem direta e red e até às vezes demais. Eu já não fingi rir das piadas dela. É porque a Daniela, ela tem um jeito só dela aqui. Se ela não é respondida, correspondida em alguma atitude ou alguma fala, ela já fica brava. Sempre foi assim. Então, se ela falar comigo e eu não responder na hora, ela já fica brava. Se ela falar qualquer coisa, aí acontece sempre. Ela faz uma piadinha e eu não dou tanta risada. Ela fala assim, haha. E ela, nossa, nem riu da minha piada. Aí eu, ah, 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 ah. Então já me ensina as piadas por pressão. Ai, tá bom. Eu não quero continuar esse vídeo. Bom família, acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nem rolou treta quem lavando a roupa suja, mas tudo bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like gostosinho aqui embaixo. E acompanha aí a série que... Ah, na verdade, nem sei se eu vou postar vocês saindo daqui do AP, visitando o seu AP. Eu quero conhecer lá. Vamos ver. Você vai lá? Vou, lógico. Deixa eu conhecer primeiro. Tô esperando. Mas é isso, família. Acompanha aí. Tamo junto lutão. É isso.